Olá, estamos de volta com a continuação da nossa aula sobre cálculo algébrico. Estávamos vendo as expressões algébricas. Apostila 2, página 7. Tinha deixado essa situação 2 para vocês resolverem. E aí, vocês conseguiram? Então vamos verificar agora, né? Uma sorveteria do tipo self-service cobra R$19,90 pelo quilo do sorvete. Com base nessa informação, complete a tabela a seguir. Então nós podemos perceber que se o custo é de R$19,90 o quilo do sorvete, 100 gramas custam R$1,99, porque um quilo são mil gramas. Então a partir das 100 gramas, eu vou encontrar os outros valores que eu estou procurando, né? Então para encontrar 500 gramas. 500 gramas são 5 vezes 100 gramas. Espero que vocês tenham encontrado o valor de R$9,95. 800 gramas, vamos fazer o mesmo pensamento, multiplicar as 100 gramas por 8. E nós temos R$15,92. Agora aqui a tabela está invertida. Ele me dá um valor a ser pago, R$19,90. E quer saber quantas gramas isso corresponde. Então é só a gente observar o enunciado do problema. R$19,90 corresponde a 1 quilograma de sorvete. E na última linha ele quer saber quanto custa 1,5 kg de sorvete. Aí podemos usar várias estratégias, né? Multiplicar por 15, 100 gramas. Ou então somar 1 quilograma mais 500 gramas. O importante é que você encontre o resultado de R$29,85. Espero que vocês não tenham tido dificuldade de fazer essa tabela, de completar essa tabela. Vamos seguir em frente, então. Agora na página 8 da nossa apostila. Na página 8 são as atividades para a compreensão mesmo do tema. Então eu vou fazer alguns exercícios com vocês, como fazemos em sala. Eu resolvo alguns e vocês vão resolvendo outros sozinhos, certo? Então vamos iniciar aqui com o exercício 1. Calcule o valor numérico da expressão B²-4AC. Mas espera aí, Andréa. O que é uma expressão algébrica? Você esqueceu de falar isso para a gente. Uma expressão algébrica é como essa daqui. Ela envolve números e letras. Se eu só tenho números, eu tenho uma expressão numérica. Quando a expressão é algébrica, é porque já entrou algum valor, alguma letra, algum valor desconhecido. A gente pode chamar de incógnita ou variável, dependendo da situação. Então vamos prosseguir. Calcule o valor numérico da expressão B²-4AC para A igual a 1, B igual a 5 e C igual a menos 6. Eu quero explicar para vocês que embora a expressão algébrica seja a mesma, quando eu altero os valores de A, B e C, eu vou encontrar o valor numérico específico para esses valores de A, B e C, tá certo? Que não necessariamente será sempre o mesmo. Então vamos continuar. Uma dica muito importante é você grifar o A, o B e o C usando cores. Pode usar canetinha ou lápis de cor, mas identificando, né? Discriminando cada letra com uma cor. E fazer a mesma coisa com a sua expressão algébrica. Então olha, o B eu pintei de azul, então o meu B tá azul. O A vermelho e o C verde. Principalmente nesse início, é interessante fazer dessa forma, porque aí você não se confunde o que vai no lugar do quê, certo? Então agora a gente vai substituir. No lugar do B eu vou colocar o 5, no lugar do A o 1 e no lugar do C o menos 6. Observe que o menos 6, eu coloquei entre parênteses. Por quê? Porque ele dá um valor negativo. Se é um valor negativo, sempre que está envolvido em outra operação, a gente coloca entre parênteses, tá? Não podem ter dois sinais juntos. Então isso tem que tomar cuidado. Se ele é negativo, alerta, né? Vamos ter que usar as regrinhas de sinais. Então agora eu substituí os números, né? As letras pelos números. Então eu tô com uma expressão numérica. Agora vocês já sabem calcular. Já fazia isso há um tempo. Então vamos calcular essa expressão numérica. 25 menos 4 vezes 1, menos 4. E agora eu vou multiplicar o menos 4 com o menos 6. Lembrando da regra de sinal, que vai dar mais 24. Efetuando a soma, nós encontramos 49. Então 49 é o valor numérico da expressão B² menos 4AC. Quando o A vale 1, o B vale 5 e o C vale menos 6, tá certo? Vamos fazer agora a letra B desse exercício. Tô lá, grifei os valores de A, B e C. Escrevi a minha expressão algébrica. E agora eu vou substituindo os valores. Então, observa que eu pus agora o B entre parênteses, porque ele é negativo. O A entre parênteses, porque é negativo. E já sinalizei pra vocês, muito cuidado com as regras de sinal, tá? Então, a gente tem que observar e estar atento. Menos 5 ao quadrado, menos 5 vezes menos 5, mais 25. Menos 4 vezes menos 1, temos com menos mais 4, que vai multiplicar pelo 6. E nós chegamos em 25 mais 24, que é 49. Nossa, Andréa, para! Então, todas essas daí vão dar 49? Não! Esse daí aconteceu de dar 49, encontrarmos o mesmo resultado. Observe que nós estamos trabalhando com os mesmos números e aí o sinal sendo negativo em alguns deles fez com que o resultado fosse o mesmo. Nas demais expressões, isso não vai acontecer, tá? Então, nesse caso aqui, nós encontramos o valor numérico, que também podemos chamar de VN, para abreviar, da expressão B² menos 4AC para o A igual a menos 1, B igual a menos 5 e C igual a 6, que é 49, tá? Esse exercício também tem mais 2 aí, que vocês vão resolver depois sozinhos e verificarem se fizeram corretamente. Vamos prosseguir. Vamos agora para o exercício 3. Calma aí, estou aqui para auxiliar vocês e eu vou explicar. Então, a massa da bolinha é 1 quilograma e a balança está em equilíbrio. Conceito de igualdade, se ela está em equilíbrio, significa que este prato, ele tem a mesma massa, ele contém a mesma massa, o mesmo peso que o outro prato, tá certo? Use a álgebra simbólica para representar a situação. Então, simbólica, eu não vou escrever 3 caixinhas mais 1 bolinha, a gente vai usar símbolos. Eu vou substituir por uma letra que represente a massa da caixinha, tá? Então, representando a massa da caixinha por X de cada uma das caixinhas, nós temos no primeiro prato 3X mais 1. Eu tenho 3 caixinhas mais 1 bolinha. No segundo prato, eu tenho 1 caixinha e 8 bolinhas. Então, eu tenho uma representação simbólica X mais 8, tá certo? Uma representação algébrica. Então, como a balança deve estar em equilíbrio, nós podemos usar o conceito de igualdade e comparar os dois lados da balança. 3X mais 1 é igual a X mais 8. Ou seja, o que tem em um prato da balança é igual ao que tem no outro. É isso que pedia nessa letra A. Vamos para a letra B. O que acontecerá com a balança se retirarmos uma caixa e uma bolinha de cada prato? Represente a nova situação algebricamente com uma igualdade. Então, a gente vai ter que retirar X mais 1 dos dois lados da balança. Mas por que X mais 1? X é a massa da caixinha e 1 é a massa da bolinha. Então, eu tenho que tirar uma caixinha e uma bolinha. Eu tenho que tirar em massa X mais 1, tá certo? Como nós retiramos a mesma massa de cada um dos pratos, a balança vai permanecer em equilíbrio, certo? Então, nós tínhamos inicialmente 3X mais 1 igual a X mais 8. Três caixinhas mais uma bolinha igual a uma caixinha mais 8 bolinhas. Nós vamos retirar uma caixinha e uma bolinha de cada lado. Então, a representação algébrica será dessa forma. Lembrar que aqui a gente tem que fazer a distribuição do sinal negativo. Então, eu vou retirar uma caixinha. Eu tinha três. Estou retirando uma caixinha. Eu tinha uma bolinha. Estou retirando uma bolinha. No segundo prato, eu tinha uma caixinha. Eu estou retirando essa única caixinha. E oito bolinhas, eu estou retirando uma delas. Então, no primeiro prato, eu fiquei com 2X, porque a única bolinha eu tirei. E no segundo prato, eu fiquei com sete bolinhas, porque a única caixinha foi retirada também. Tá certo? Temos a letra C e a letra D desse exercício. Vou pedir para que vocês vejam o vídeo, revejam. E aí, tentem fazer a letra C e a letra D. Lembrando que qualquer dúvida, escreva lá no blog, nos comentários. Tá bom? Vamos agora para a página 9 da nossa apostila. Tem mais dois exercícios que eu quero fazer com vocês. Exercício 5. Então, construa a expressão que represente o perímetro das figuras abaixo. Perímetro é a soma de todos os lados de uma figura. Tá? Então, aqui eu tenho um triângulo de lados A, B e C. Então, representar o perímetro é representar a soma desses lados. Então, o perímetro desse triângulo será A mais B mais 6. Ai, André, não dá para juntar? Não, eu não sei o valor do A, eu não sei o valor do B. Então, quando eu não sei o valor, eu vou deixar indicado o perímetro. Eu não posso somar. Vou fazer também para vocês o exercício 5, a letra C. Aqui nós temos um hexágono, seis lados, um hexágono regular. Porque ele é regular? Todos os lados têm a mesma medida. Todos medem A. Eu tenho que calcular o perímetro desse hexágono. Então, aqui eu tenho um A mais um A, dois A, mais um A, três A, quatro, cinco, seis A. Então, aqui é diferente a representação. Eu posso somar meu perímetro igual a seis A. Porque todos os lados têm a mesma medida. Então, eu não preciso saber exatamente o valor do A. Mas eu sei que seis vezes esse valor vai dar o perímetro desse hexágono regular. A letra B fica para vocês fazerem sozinhos. Lembrando que essa figura é formada por quadradinhos e o perímetro todinho à volta. Tá certo? Aqui é muito importante ressaltar a importância da interpretação. Então, tem que estar muito atento para interpretar o que o exercício está pedindo. Então, vamos iniciar. Letra A. A soma, se eu vou efetuar uma soma, eu tenho que ter, no mínimo, dois valores para poder somar. Então, a soma de quem? Do quadrado de um número X. Então, esse número X está elevado ao quadrado. E eu vou somar com mais alguém? Com quem que eu vou somar? Com o número Y. Então, vai ficar representado algebricamente dessa forma. X ao quadrado mais Y, que é a soma do quadrado do número X com o número Y. Vamos para a letra B. Na letra B, nós temos o quociente, quociente, uma divisão, o resultado da divisão. Quociente entre dois valores. Quais valores? O quadrado de um número A, A ao quadrado e o quadrado de um número B. Então, eu tenho que fazer a divisão de A ao quadrado com B ao quadrado. Então, vai ficar A ao quadrado dividido por B ao quadrado, ou a representação em forma de fração ou em forma de divisão. Aí, as duas formas estão corretas. As duas representações estão corretas. Vamos ver a letra C. A letra C, ele começa diferente. O quadrado não é de um número, é o quadrado da diferença. Significa que eu tenho uma subtração, uma subtração entre alguns números, aqui no caso, dois números. E essa subtração é que está elevada ao quadrado. Então, a diferença de quem? Do número X com o número Y. Então, eu vou fazer X menos Y, e aí elevar ao quadrado a diferença. Como é a diferença toda que está sendo elevada ao quadrado, tem que ter a presença dos parênteses, para mostrar que essa diferença toda, depois que eu faço a diferença, que eu elevo ao quadrado. Esses foram os exercícios, para exemplificar um pouco mais o conteúdo para vocês, para que vocês consigam ter mais autonomia na realização dos demais. Agora, com você, eu quero que vocês façam os exercícios de 1 a 9, que estão nas páginas 8, 9 e 10 da apostila. E mais tarde eu posto o gabarito dessas questões. Até mais! Bom trabalho! Lembra que eu confio no potencial de vocês, tá certo?